Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal. Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo. E no domingo tem decisão para o Santa Cruz, Santa e Globo. O jogo vai ser na Arena de Pernambuco. Santinha vai treinar por lá hoje à tarde. Natália de Elu já está lá na Arena. Nath, me diz uma coisa, como é que está a procura por ingressos? Já estão sendo vendidos? Boa tarde, Nath. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Já estão sendo vendidos e para esse jogo do Santa tem ingresso bem baratinho, a partir de R$ 10. O treino vai ser às 3 da tarde aqui na Arena, palco para essa partida do domingo. E o que o Santa espera é que a torcida chegue junto, porque é uma partida de vida ou morte. O tricolor precisa da vitória e ainda vai ter que torcer por uma combinação de resultados. A gente vai ver aí algumas imagens agora do treino que aconteceu ontem lá no Arruda. É que o time vai ter algumas mudanças para essa partida já confirmadas pelo técnico Milton Mendes. O atacante Elias, que não vinha sendo muito utilizado, vai ganhar uma chance lá na frente e deve fazer a função que é do Pipico, que está se recuperando de uma lesão. A gente até vê aí algumas imagens dele acompanhando o treino sentado, né? E também tem outra mudança, que é a entrada do meia Daniel Costa no time titular. E o Daniel Costa, ele deu entrevista ontem no Arruda e falou que a turma está confiante para essa partida. Nós acreditamos, os jogadores que estão ali dentro acreditam até o final. Os maiores interessados nessas duas vitórias somos nós, estamos sonhando com isso. Ontem eu me peguei dentro de casa, me imaginando como seria já essas duas vitórias e indo para os dois jogos de acesso. Então, a gente está sonhando para trazer esse acesso para o Santa Cruz, que é importante para o clube, mas também para nós, atletas. Já é de volta com o futebol de Vásia. Ontem à noite teve toró, emoção, gols e muita resenha no campo do Boerão na torre. É a Copa dos MCs na sua fase decisiva. DJ Raio deu o lábio em MC Tocha. Tem moral! É a Copa dos MCs. MC Tocha contra DJ Raio. O que é 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 Aqui é o tocha, pai, aqui é o tocha! Vim por tudo em busca dessa final, né? Esse ônibus é só de jogador. Só de jogador, meu ônibus da torcida tá ali atrás. É de gerrar, ônibus! É de gerrar, ônibus! Sei que na base não é fácil reunir tantos jogadores bons que tem hoje aqui. Como vocês estão vendo aí, veio do Ibura, veio do Jordão, veio do Jardim Peralho, veio do Recife todo, que às vezes não sabem nem quem é vocês, mas quer torcer por vocês porque sabem que vocês são bons. Vou aumentar na pegada que entrou no segundo jogo contra o Japão. Não vou aumentar como entrou contra o Danilo Bolado. A gente entrou morto, levou o Dorcó, depois teve que correr. Música 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 Tô vendo o Betinho jogando nada, tá vendo uma coisa? Nada! Tô vendo ele fazendo nada! Música 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 Se o Betinho vai perder, ele vai perder! Música 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 Infelizmente acabei virando o pé ali, a perna de apoio não apoiou bem a bola, saiu fraca. Só pedi desculpa aos meus companheiros. Ele trocou o pênalti ali, ele bate no canto esquerdo. Ele trocou, eu também troquei. Quando chove, a tocha se afaga! Vai, vai, vai! Oh, 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 oh. A tocha apagou Prazer, DJ Raio Descontração, alegria Bem moral, mas agora Vem, Sheldon Vem, Sheldon, agora Vem, vem Isso, dia 22 A grande final da Copa dos MCs DJ Raio contra MC Sheldon Aí mesmo no campo do Boerão Olá, pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço pra quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho Que aí você recebe novos vídeos Quando for enviado Ok?